Fala, galerinha do canal! Tudo bem com vocês? Passando aqui pra mais um vídeo do canal e dessa vez a resenha, gente, do Bote Collection do O Boticário. Esses aqui, ó. Quase, Cecita, Anne e Free. Gente, eu vou começar pelo mais intenso, na minha opinião, que é este aqui, ó, o Free. Ele vem nessa embalagem, tá vendo? E vamos abrir aqui, gente, pra ver. E ele é assim, né? Estacou aqui. Aí, gente, tá parecendo que é azul, mas ele é mais puxado para o verde. É um pouco verde. Gente, o que falar deste perfume? Ele é bem intenso, gente, bem intenso mesmo. E o que diz aqui na caixa dele? Bem intenso. Vamos lá? Conte com a intensidade. Isso mesmo, bem intenso mesmo. Histórias marcantes em que você determina o começo, o meio e até o fim. Uma combinação de notas cítricas e madeiras com uma intensidade que as pessoas não esquecem. Um cheiro impactante mesmo. Gente, que barulho nessa rua. Mas, ó, gente, eu vou gravar o vídeo assim mesmo. Se o barulho ficar demais, eu paro. Então, gente, é isso que diz o Boticário sobre este perfume. Intensidade, com certeza. Intenso, tá no topo. O Boticário já diz isso. E é notável isso. Eu sinto isso. Todo mundo. Este perfume aqui, gente, é o mais vendido do Boticário na minha mão. Eu sou revendedora do Boticário há, acho que dois anos. Este, eu já vendi inúmeros perfumes desse aqui. Eu nem sei nem contar quantos perfumes eu já vendi. Porque sempre que tem promoção, eu pego, tipo, 15, 20. E, tipo assim, em questão de um mês, eu revendo todos. Acaba muito rápido. O free não para na minha mão. É um perfume de homem a mulher. Eu gosto desse perfume aqui, ó. E o povo fala que, tipo, como é muito antigo ele, então vem de muito tempo. Então, é isso, gente. O Boticário fala que é muito intenso e é isso mesmo. O preço dele, gente, R$98,90 e ele tem 100ml. Ele tem na versão... Ele tem na versão, não. Ele não tem na versão dos XML. Os outros tem, ele não. Então, vamos lá, gente, para outro intenso. Esse, o Crazy. Crazy com essa caixinha vermelha. E vamos lá ver o Crazy. Olha ele. Olha ele todo vermelho, todo impactante. O Crazy Félix. E vamos lá. Vou espirrar aqui. Gente, que cheiro. Cheiro forte. De perfume marcante também. Cheiro bem forte. E, gente, o que diz o Boticário sobre este perfume? Conte com a ousadia. Vivo sem moderação cada sentimento ou momento para cada atitude arriscada. Um sentimento intenso. Uma fragrância oriental com notas de rosa de Poccioli. Poccioli. Para você viver novas histórias com ousadia. Se for morno, não fica. Não é imprudência. É o encanto de quem só se atreve a ser feliz. Descrevendo perfeitamente este perfume. É um perfume atrevido mesmo. É bem atrevido ele. Ele é bem ousado. Ousadia é o nome deste perfume. Se você gosta de ousadia, gente. De ser ousada, de causar. Este perfume é para você. O Crazy. Viva sem moderação. Cada sentimento ou momento para cada atitude arriscada. Gente, perfume maravilhoso. Ele é, gente. Como ele falou aqui. Com notas de rosa em Poccioli. Poccioli. Eu acho que é isso, gente. Para você viver novas histórias com ousadia. Ele, gente. É uma fragrância oriental. Ambarada. Com bem na peônia vermelha. A flor de ousadia com notas de flor de laranjeira e rosa. Está vendo, gente? Bem marcante. É um perfume. Gente, ele tem um cheiro de uma rosa. É cheiro de flores. Uma flor forte, impactante. Muito gostoso. Voltando aqui, gente. Ao Free. O Free, que eu tinha esquecido de falar, né. É uma fragrância cítrica amadeirada. Combinação de notas cítricas e madeiras com intensidade marcante. Ou seja, o Free fica mais para o cítrico. O Free é bem cítrico. O Crazy. O Crazy fica mais para oriental. Para uma flor. Uma flor intensa. É o cheiro. É definido o cheiro dele. Na minha opinião, né, gente. Gente, vamos lá para outro maravilhoso. E eu estou indo pela linha de intensidade, na minha opinião, gente. Isso aqui, ó. O Cicita. Maravilhoso. Amo este perfume. Não vi você. Amo, amo, amo. Olha ele. Ele é mais assim, laranjinha. Mais amarelado. Cicita. E o que diz o Boticário aqui na caixa do Cicita, gente. Conte com o mistério. Conte sua história aos poucos, bem devagar. A nota de rosa combinada com as madeiras te ajudam a contar suas histórias de uma forma envolvente. Com pausas e até em silêncio. É melhor descobrindo o que você tem a dizer do que você ter que contar. Ou seja, misterioso esse perfume. E ele é mesmo. Um perfume maravilhoso. Não sei dizer porque eu gosto tanto dele. Muito bom esse perfume, gente. O cheiro encantador. Muito, muito, muito bom. Um cheiro de rosa, suave. É uma coisa inexplicável. Muito gostoso mesmo. Muito gostoso esse perfume. Eu amo ele. Não vivo sem. Amo, amo mesmo. O Cicita aí. E o preço dele, gente, também é R$98,90. O preço dele aqui, ó. R$98,90. 100ml. Fragancia Floral, Floral. Floral, Floral. É o primeiro perfume na minha vida que eu vejo que é Floral, Floral. Ou seja, só Floral. Notas cítricas refrescantes com nuances florais levemente adocicadas. Isso mesmo. Levemente mesmo. Porque ele é um perfume feminino bem agradável. Bem agradável daqui já, bem mais forte. Mas, bem agradável mesmo, gente. Vocês vão amar. E, concluindo, gente. Vamos lá pra último, na linha de intensidade. O Anny. Com essa caixinha bem linda. Ele, gente, é assim, ó. Mais rosinha. Bem romântica. Você vai ver que ele é bem romântico. Só de olhar pra ele, né? Esse rosinha dele. E o que diz o Boticário sobre essa fragrância, gente? Conte com a doçura. Histórias com formas doce. E conteúdo profundo. Uma combinação delicada de um bouquet floral e notas frutais. Para você contar histórias com inocência e muito significado. Isso mesmo, gente. Um perfume delicado. Delicado. Pra quem gosta de perfume delicado. Bem suave. Aquele gostoso, delicado. Um pouco parecido com o da Ana Hickman. Da Jequiti. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de provar. De sentir o cheiro do Ana Hickman. Da Jequiti. É um perfume maravilhoso. Que eu amo também. Depois eu vou fazer a resenha aqui no canal. Então, gente. Esse, o Cecita. O Anny. É isso mesmo. É esse perfume doce. Porém, não é um doce que vai enjoar, gente. É um doce suave. Aquele doce maravilhoso. Sabe? Um doce gostoso. E ele também tem 100ml, gente. Ele é vendido por 90, de 98,90. E ele é uma fragrância floral, frutal. A combinação delicada de um buquê floral e notas frutais. Gente, desculpa o barulho. Porém, tô aqui esperando um tempão. Dei pau esperando um tempão pra ver se essa rua melhorava mais. Mas o barulho tá intenso. E eu vou finalizar o vídeo assim mesmo. Gente, só pra finalizar aqui. O meu favorito. Já que é uma resenha pessoal, né? E também pra você tirar a dúvida de vocês que estejam interessados. O meu preferido é esse daqui. Cecita. Por quê? Porque ele é um... Bem gostoso, gente. Bem gostoso mesmo. É indescritível esse perfume. Pra mim, na minha opinião. É um perfume assim que eu não consigo nem descrever ele. Porque ele é muito gostoso mesmo. Esse aqui eu vi entre esses dois, né? Mas esse aqui é bem... É pra mim, pras pessoas românticas, né? Bem romântico. Bem suave. Bem gostoso. E esse aqui, pras pessoas mais misteriosas. Eu amo ele. Amo, amo, amo. Então, o meu preferido é esse aqui, gente. Cecita. Mas todos, gente, são muito bons. Todos. O Free é muito bom. Já usei. Usaria de novo, com certeza. O Cecita. Uso. Já usei e uso ele há muito tempo. O Anny. Confesso que eu nunca usei ele. Nunca comprei ele pra usar. Mas já senti cheiro dele. E gostei. Muito bom. O Crazy também. Nunca comprei o Crazy pra usar. Nunca comprei o Crazy pra usar. Mas eu senti o cheiro dele. Porque ele é um perfume que não é do meu agrado completamente. Usaria? Usaria. Mas no momento não pagaria pra usar ele. Por quê? Eu prefiro o de cá. Se tem o de cá, eu prefiro, né? Ou este daqui. Porque eu vou comprar o de lá, né? Então, este daqui, ó. Esses dois são os meus favoritos. E entre esses, o meu favorito de todos é o Cecita. Gente, espero ter ajudado vocês. Tirar dúvida. Se você chegou até esse vídeo, porque você tem dúvida em algum desses produtos, né? Gente, vem com Deus. Beijo. Tchau. E dá like aí. E se inscreve no canal, gente. E desculpa o barulho. Beijo. Tchau. Vem com Deus. Tchau. Tchau.